E tem uma coisa curiosa, que é o seguinte, hoje em dia, tesouro, se fala muito em dom, né? Mas eu acredito em esforço, eu acredito em dedicação, eu acredito assim, algumas pessoas elas nascem com uma certa facilidade pra alguma coisa, certo? Porém eu acredito que quanto mais tempo você dedica numa coisa, melhor você fica naquilo. Parece óbvio, mas muita gente não saca isso. Muita gente chega assim, nossa, eu queria ter esse dom que você tem. Só que ele não sabe quanto tempo você passou estudando aquilo, né? Eu passava horas ensaiando, horas me dedicando, entendeu? Quanto você dedica de tempo, você aplica de tempo, tá totalmente ligado com o quão profissional você vai ser naquilo. Já ouvi muito assim, nossa, que dom que você tem, hein? Eu não tenho essa sorte, eu não tenho isso daí. Eles acham que é uma coisa, entendeu? Que cai do céu assim, ó, entendeu? Na sua frente, opa, vou abrir. Fez um upload, ó. É, opa, baixei aqui, agora sou profissional. Não é assim que funciona, galera. Um download no caso, né? Fez um download, de verdade. Fez um download no caso, né? Fez um download no caso, né? Fez um download no caso, né?